Estou aqui com o meu amigo do Bloco Unido do Swing, Henrique Mendonça, músico profissional, multi-instrumentista e eu fiz um desafio a ele ensinar pra gente, ou melhor, falar tudo o que a gente precisa saber antes de começar a tocar tuba ou, qual é o nome técnico? Souza Fone Antes de falar especificamente no Souza Fone, eu vou falar um pouco da família das tubas é a família mais grave dos instrumentos de sopro antes de receber essa configuração final, existiam alguns instrumentos anteriores que faziam esse papel do baixo, da clave de fá, nas orquestras e nos grupos de sopro existia um instrumento chamado Serpentão, um instrumento muito exótico que tinha um formato em S, esse instrumento era colocado no meio das pernas e ele foi criado no século XVI, em 1590 aproximadamente com o desenvolvimento de sistema de válvulas, junto com o trompete as tubas tomaram a configuração que tem hoje o que a gente tem aqui, embaixo, é um Bombardino, ou chamado também de Tuba Tenor o Bombardino é o instrumento mais agudo da família das tubas depois dele tem o Bombardão e depois tem a Tuba de Concerto Tuba grande mesmo, modelo padrão ela é muito desconfortável para carregar, pesa mais de 10 quilos e tem um posicionamento no corpo aqui na frente em inglês ela também é chamada de Rain Catcher Tuba como se fosse Tuba que pega a chuva porque a campana é virada para cima primeiramente o Sousafone foi feito para orquestras e essas orquestras, elas depois se transformaram e esse instrumento passou para as fanfarras que caminhavam o Sousafone recebe esse nome por causa de um compositor chamado John Philip Sousa que encomendou para os fabricantes de instrumentos de sopro, em 1890 mais ou menos um instrumento novo que tivesse essa portabilidade ser colocado no corpo o instrumento que eu toco é um Sousafone que já é uma configuração mais recente desse perfil de instrumentos também é chamado de Tuba de Fanfarra a campana não é mais virada para cima a campana é para frente, diretamente para o público e isso proporciona uma nova configuração de som e de portabilidade para esse tipo de instrumento então a gente tem toda a máquina que fica em volta do nosso corpo e a campana essa parte maior, ela desmonta então ela é mais fácil de carregar justamente por isso tem aproximadamente 8 a 9 quilos existem duas categorias de Sousafone que é essa aqui em Mi bemol e existe o mais grave em Si bemol o Si bemol ele alcança aproximadamente uma quarta abaixo e esse aqui ele fala um pouco mais forte nos agudos, nos médio agudos do que o Sousafone em Si bemol então a gente tem da mesma forma que o trompete três pistos esses três pistos eles mudam, alteram o comprimento do tubo então quanto mais longo o tubo, mais grave fica existe toda uma série de posições dos pistos para você alcançar a escala cromática inteira a nota base desse instrumento, como o nome já diz é o Mi bemol, que é esse grave aqui e a partir dele a série harmônica é desenvolvida existem algumas notas mais graves do que essa e ela vai subindo também a emissão de som, como todo o instrumento da família dos metais vem a partir dos bocais então a gente tem, primeiramente, o bocal de trompete existe uma série de bocais diferentes, mas esse é bem padrão o 7C, o bocal de bombardino, que é muito parecido com o bocal de trombone pelo tamanho e o bocal de Sousafone, que é esse aqui diferente dos instrumentos de madeira, que são os instrumentos de palheta que seriam o saxofone, o clarinete essa família dos metais exige a vibração dos seus lábios pra poder fazer a emissão de som diferentemente do trompete que é um som mais próximo de uma abelha que seria um da tuba seria mais um e o som que vai sair diretamente do bocal vai ser esse aqui vou fazer uma escala simples aqui que a gente faz que é do Fá Fá maior lembrando que a tuba e a sua família não é de instrumentos transpostos então a leitura é em dó ou seja, um dó do piano vai ser igual a um dó da tuba diferente do trompete, do sax tenor, por exemplo escala de Fá maior essa aqui começando em Fá um dos papéis principais da tuba, do saxofone é fazer a marcação do pulso que na música popular, em geral, são os tempos 1 e 3 e aí o contraponto é feito pelos outros instrumentos sejam eles de sopro ou de percussão então é muito comum a gente tirar esse tipo de linguagem para o instrumento e aí e aí Estou aqui com Allan Scherck, que é meu parceiro de música, de caminhada, de estudos. Ele faz parte do nidos do swing junto com o Leo e a gente vai mostrar uma marchinha feita com esses dois instrumentos da família dos graves, dos metais. Enrique Allan, obrigado, puta vídeo, cara. Enrique, quem quiser ter aula com você, cara, o que que faz, cara? Bom, deixei meus dados aí. Quem quiser saber mais sobre o papel do Sousa Fone e aprender um pouco sobre harmonia, teoria, prática e repertório, acesse entre em contato comigo, Henrique Mendonça. Valeu, Leo, pela oportunidade. Que isso, obrigado a você. Os dados do Henrique estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Na tela já tem a bolinha do Música Fácil para você assinar o canal, o link do nosso site, também mais um vídeo para você continuar aqui com a gente. Aqui só tem vídeo bom. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.